E aí pessoal, tudo certo? Cá estou eu com um molinete novinho em folha e chegou a hora de botar a linha nele mas, como vocês podem perceber aí na imagem ele é um molinete que tem um carretel um tanto quanto profundo e se a gente fosse colocar apenas a linha principal do molinete ela ia ficar muito rasinha, ia sobrar muito carretel ainda o que pode prejudicar o nosso arremesso então eu vou ter que colocar uma cama de linha nele mas aí tem muita gente que pergunta irmão, mas para colocar a cama de linha como é que eu vou saber quanta linha eu tenho que colocar? quantos metros de linha eu coloco por baixo da linha principal que eu vou utilizar? é isso que eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje então aproveita a vinheta para se inscrever aqui no canal não deixe de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos e vem comigo, vamos embora! Então pessoal, como eu disse na abertura do vídeo estou aqui com um molinete novo ele é um Orbital Surf 10.000 da Pesca Brasil vou experimentar em breve esse molinete e ver o que eu acho do desempenho dele mas para isso eu tenho que colocar linha nele primeiro logicamente e eu aproveitei para fazer esse vídeo porque tem muitos inscritos que me perguntavam isso aqui no canal como é que eu fazia para calcular certinho quanta linha eu tinha que colocar de cama no molinete para que ele ficasse rente, ficasse retinho bom, antes de entrar no como que eu faço isso eu quero explicar o porquê que é tão importante fazer a cama do molinete gente, quando a gente faz um arremesso na pesca de praia a linha ela sai do molinete girando ela sai fazendo voltas justamente em direção ao primeiro passador e consequentemente ao restante da vara então se ela sai se desenrolando em espiral logicamente que em algum momento vai ter atrito com a parte de cima aqui do molinete com essa borda superior do carretel do molinete quanto mais linha você tiver aqui quanto mais rente estiver posicionada essa linha isso quer dizer que menos contato vai ter com essa borda superior aqui de cima e consequentemente menos atrito mais distância você vai conseguir arremessar o que é algo muito desejável logicamente para a pesca de praia cuidado pessoal cuidado para não botar linha demais também no molinete porque isso não é desejável a chance de ela ir se desenrolando demais por ter um excesso de linha e fazer uma verdadeira cabeleira no seu molinete e enrolar tudo um bolo de linha é muito grande também então tem que ser na medida certinha preferencialmente rente a borda superior aqui do seu molinete mas vamos lá então como é que faz para calcular o quanto de linha que vai nessa cama do molinete gente na verdade é um processo muito simples muito fácil de fazer ele é trabalhoso não vou negar para vocês ele realmente é chato é trabalhoso mas é simples o que a gente vai fazer é basicamente primeiro a gente vai colocar direto a nossa linha principal no molinete vamos colocar a cama de linha por cima depois cortar a gente vai ter que desenrolar essa linha vai ter que enrolar a linha principal e depois aí sim fazer tudo certinho né rapaz dá uma trabalheira mas não é difícil não vamos lá vou mostrar para vocês como é que eu faço então aqui no close mais pertinho um pouquinho para a gente colocar então essa nossa linha calculando o quanto que vai de linha na nossa cama do molinete vamos nessa então então pessoal já estou aqui com todos os apetrechos que eu vou precisar para fazer aqui o nosso enrolamento da linha principal e da nossa cama no molinete estou com uma linha aqui 300 metros de linha 016 uma linha bem fininha estou aqui com um carretel de linha 030 também que vai ser a minha cama uma tesoura e também um esparadrapo vocês vão entender por que já já e claro estou aqui na frente também com um pedaço de uma vara aqui né uma base de uma vara um pouquinho menor que é apenas para facilitar na hora de fazer o recolhimento dessa linha gente linha 030 por que eu escolhi uma linha 030? é importante vocês escolherem uma linha que não seja grossa demais tá bom nem fina demais porque senão vocês vão gastar muita linha né vai ser linha demais que vai ser ali vocês vão gastar um dinheirão apenas com linha de cama comprei uma linha baratinha mesmo aqui um carretel de mil metros aproximadamente tem 1094 metros 1096 metros e linha 030 porque se ela for muito grossa como a gente vai usar uma linha 016 como a linha principal se a linha for muito grossa essa linha 016 vai começar a entrar no meio dos frisos no meio dos veiozinhos que a linha mais grossa da nossa cama vai ter e isso não é desejável a gente quer que seja apenas uma cama linear que ela não fique entrando no meio dessa outra linha que a gente escolher então eu escolhi uma linha 030 que é quase o dobro mais ou menos do que o dobro da espessura que a gente vai utilizar mas que não é uma linha tão grossa assim e vai permitir então que a gente faça esse recolhimento sem que a nossa linha 016 fique entrando ali no meio dessas linhasinhas da 030 certo? então vamos lá primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a nossa linha 016 no carretel pra depois calcular quanto da linha 030 vai vou colocar aqui então o nosso molinete dentro aqui do nosso do nosso da nosso pedacinho de vara aqui né que tem justamente no real seat prendi aqui agora a gente vai colocar a nossa linha e pra facilitar eu vou utilizar logicamente o passador que tem nessa vara aqui né então vou pegar a minha linha vou passar ela por dentro aqui do passador e vou levar até o molinete levanta a alça do molinete é importante que esteja com a alça levantada quando a gente for colocar e pra prender essa linha no molinete vocês vão usar esse nó aqui ó olha só o nó pra facilitar a visualização eu vou utilizar essa linha aqui que não é uma linha adequada pra pesca e nem pra dar nós mas ela permite uma boa visualização do que está acontecendo a primeira coisa que vocês devem fazer é um nó cego então você faz uma argola e passa a ponta por dentro pode fechar o seu nó cego eu vou ter que fechar ele aqui até a pontinha porque como eu disse não é uma linha adequada para pesca mas se no caso de vocês sobrar algum excesso nessa ponta por exemplo você pode cortar com o auxílio de uma tesourinha de unha por exemplo deixar um pouco mais rente a esse nó a partir daí nós vamos para o molinete então o que nós vamos fazer primeira coisa é levantar a alça dele levantada a alça do molinete agora você vai passar por dentro da sua bobina por dentro do seu carretel e aqui você vai novamente fazer um nó cego só que envolvendo essas duas linhas ou seja você vai fazer uma argola e você vai passar o seu nozinho por dentro dessa argola e pronto a partir daí é só você fechar esse nó bem rente e deslizar até o carretel do seu molinete bom pessoal enquanto vocês acompanhavam qual que era o nó aí eu já dei o mesmo nozinho aqui no carretel do meu molinete estou segurando aqui a nossa linha e está aqui o carretel duas maneiras de fazer ou você segura a linha com a sua mão junto a vara que nem eu estou fazendo e vai recolhendo em cima do carretel ela vai se desenrolando sozinha pode dar uma trancadinha de vez em quando e você vai fazendo isso ela está passando ali pelo passador aqui em cima e você vai recolhendo a sua linha é importante você colocar um pouquinho de pressão para que ela não recolha muito frouxa viu gente para que ela fique mais ou menos esticadinha que é do jeito que ela tem que ficar a outra maneira seria justamente você pegar esse carretel com as suas mãos deixa eu enrolar aqui o excesso que está sobrando e com esse carretel aqui eu vou segurar ele com o dedo aqui no buraquinho dela certo e vocês podem justamente aqui levar até aqui em cima junto da sua vara segurar aqui na parte superior e aqui mesmo vocês vão colocar estou segurando aqui gente está vendo junto com a parte superior da vara e estou com o dedo dentro e fazendo pressão do outro lado então você faz pressão no próprio carretel e vai recolhendo o molhionete vai desenrolando ele dessa forma assim você vai conseguindo colocar a sua linha para o molhionete pode escolher uma das duas o importante é que tenha essa pressão na linha para que ela recolha esticada e a partir de agora trabalha o braçal vamos recolher linha vou acelerar o vídeo para vocês vamos lá tá então ó pessoal 300 metros de linha no nosso carretel do molhionete olha só como é que ele ficou aqui ó olha só aí gente dá para ver aqui bem como ainda está sobrando bastante coisa ali para ser preenchida né tem bastante espaço aqui ó para a gente preencher ainda para completar o nosso carretel do molhionete então agora é hora de a gente calcular o quanto de linha que vai só que o nosso cálculo gente ele vai ser feito na prática ele não vai ser feito justamente é de forma aí aleatória não viu ele vai ser feito na prática mesmo a gente vai colocar agora a linha que vai ser a cama por cima justamente do nosso da nossa linha principal depois a gente vai ter que desenrolar tudo e colocar tudo de novo na ordem certa tá vamos lá então ó deixei aqui um pedacinho de linha já sobrando aqui para a gente conseguir amarrar uma na outra né e agora eu vou pegar a minha linha 030 tá certo deixa eu largar isso aqui um pouquinho vou pegar o meu carretel de linha 030 vou passar novamente aqui pelo passador ó passando pelo passador da nossa vara para facilitar o nosso serviço e aqui eu vou emendar essas duas linhas irmão que nó que eu uso para emendar as duas linhas você vai usar esse nó aqui ó o nó que une duas linhas de bitolas diferentes é muito simples de fazer para exemplificar eu vou utilizar essas linhas aqui que não são adequadas para pesca e nem para fazer nó mas que permitem uma boa visualização essa branca que é um pouco mais grossa vai representar a nossa linha de bitola maior bitola 030 040 050 e essa outra linha verde aqui que é um pouco mais fina vai representar a nossa linha mais fina também bitola 016 018 023 você coloca elas paralelamente uma linha indo para lá e outra linha indo para cá tá certo então com a linha de bitola mais grossa o que a gente vai fazer é o seguinte juntando as duas você vai dar um nó cego porém que envolva a outra linha envolva a linha verde então ó fez uma argola em volta dela passa por dentro e pode fechar aqui o seu nó lubrifica antes e não aperta muito por enquanto tá por enquanto não deixa ele muito apertado a gente vai apertar mais depois enquanto isso com o outro lado e com a linha que sobrou que é a linha mais fina você vai novamente fazer um laço com ela tá certo um laço simples gente ó um laço e daí a partir daí você vai passar de 5 a 7 vezes por dentro dessa argola envolvendo a sua linha mais grossa também então vamos lá ó uma duas três quatro vou dar cinco voltas aqui cinco voltas tá certo a partir daí você pode apertar aqui o seu nozinho perceba como ele vai se juntando né gente aqui como essas linhas não são adequadas para a pesca eu vou ter muita dificuldade logicamente de fechar esse nó vou ter que dar uma ajudinha aqui aqui é um ponto muito importante antes de apertar bastante você tem que lubrificar sempre o nó lubrifiquem com saliva lubrifiquem com água com seja lá o que for mas é importante lubrificar porque senão a sua linha vai queimar e você vai fragilizar a sua linha então você aqui aperta relativamente bem não precisa ser tudo e então segurando pelas duas linhas diferentes a de bitola grossa e a de bitola fina você vai puxar para os lados opostos e com isso você vai fazer esse seu nó correr vamos lá então ó vamos apertar aqui vamos soltar ele um pouquinho e pronto é só juntar as duas partes juntou aperta bem já estão ambos lubrificados aqui você pega linha grossa com linha grossa aperta um pouquinho mais o seu nó linha fina com linha fina também aperta um pouquinho mais e pode puxar pelas duas de novo viu cui tomando cuidado logicamente para não arrebentar não forçar mais do que a linha pode né e tá aí gente é isso a partir daí é só você cortar os excessos corta o excesso da linha fina e corta o excesso da linha grossa também prontinho pessoal agora que vocês sabem como é que é o nó que tem que fazer enquanto vocês assistiam eu já fiz a minha emenda aqui ó tá bem aqui a minha emendazinha ó certinho ligando a linha 030 a linha 016 mesmo esquema de antes agora é trabalho braçal recolher a linha 030 até ela ficar rente literalmente rente a altura do molinete aí a gente sabe que a gente atingiu a altura certa vamos lá recolher então mais trabalho braçal bora acelerar esse vídeo aí vamos lá tá então ó gente prontinho coloquei bastante linha aqui ó o suficiente para deixar rente aqui ao nosso molinete como vocês podem perceber olha só que beleza a diferença que já deu agora o preenchimento tá certinho agora tá cravado agora é a hora de mais trabalho braçal então gente como eu disse não é difícil mas dá trabalho o que a gente vai fazer agora essa linha foi suficiente ótimo vamos cortar ela aqui então tá cortado pronto deixa eu colocar aqui do lado o nosso molinete deixa eu recolher esse excesso de linha que sobrou por aqui prontinho gente tá recolhido por aqui a gente pode até prender com um pedacinho de fita se quiser aqui né é uma boa ideia deixa eu pegar até um pedacinho de fita por aqui ó vamos lá então pegar um esparadrapozinho a gente vai pegar só um pedacinho só para prender a ponta dela para não ficar solta para não atrapalhar a gente tá olha aqui ó vamos lá fechou aqui prendi aqui a nossa linha fechou prontinho agora o que que a gente vai fazer como eu disse é mais trabalho braçal é hora de a gente inverter agora a gente vai ter que recolher de volta no carretel a nossa linha da cama mas que agora vai estar soltinha a gente já sabe qual que é a quantidade e depois recolher de volta para o carretel a linha principal também e daí inverter colocar primeiro a linha da cama e depois a linha principal vamos lá então mais trabalho braçal vamos embora recolher a nossa linha da cama então vamos nessa então pessoal tá chegando aqui no final ó vamos lá tá terminando a nossa linha da cama recolhe tudo de volta chegou chegou no nozinho que a gente fez finalmente então aqui ó a gente vai cortar dos dois lados cortar na nossa linha principal e cortar o nozinho aqui também na nossa linha da cama pronto tá aqui ó enroladinho tudo de volta e tá aqui o nosso molinete com a linha principal de novo ó sobrando aqui um dedo inteiro acabou o trabalho braçal irmão? não não acabou não agora é hora de a gente enrolar de volta a nossa linha principal também então ó peguei aqui o carretel e vamos enrolar tudo de volta de novo vamos lá essa vez vou poupar vocês de ter que ficar assistindo esse videozinho acelerado vou pular direto pra parte onde eu terminei de enrolar de volta pode ser gente? vamos lá então bom pessoal chegou aqui no fim terminei de recolher então a nossa linha principal para o carretel também e lembra que a gente deu aquele nozinho pra ela prender ali no molinete eu passei pra vocês como é que era o nó aí agora eu vou passar um pulo do gato pra vocês eu vou só puxando esse nozinho suavemente sem muita força eu vou abrir ele e vou tirar esse nó sem cortar a linha e vocês já vão entender por que ó abri o nó e tirei ele tá aqui entre os meus dedos vou deixar essa linhazinha aqui ó separadinha deixar aqui na frente ela não vai aparecer pra vocês mas tá aqui tá agora é hora de mais trabalho braçal né gente vocês acharam que tinha terminado né não agora a gente tem que colocar a cama de linha no molinete e depois colocar a linha principal pra colocar a cama de linha nós vamos dar de novo aquele mesmo nozinho que a gente deu antes se você tiver em dúvida eu vou deixar aí na descrição do vídeo e também aí no link né se você quiser você pode clicar aqui em cima deve estar aparecendo pra você aí justamente já o linkzinho né dessa aula que eu tenho aqui explicando direitinho como fazer esse nozinho para atar aí a sua linha ao seu molinete tá certo vou dar ele aqui bem rapidamente né só pra conseguir dar agilidade nesse processo de mostrar pra vocês um pouquinho mais pra não ficar tão demorado então ó vamos lá então acabei dando uma pontinha aqui pequenininha vai ser chatinho de dar esse nó rapaz mas pronto tá feito ó lubrificar ele um pouquinho aqui e agora eu já posso arrastar ele até o encontro dos dois pequenos nós ok chegou ali tudo isso né na nossa linha que vai servir de cama eu poderia usar ali um cortador de unha mas como eu tô aqui com a tesourinha na mão eu vou usar tesourinha mesmo né não vai sair tão rente mas como é só a cama do nosso molinete não vai ter problema não tá ela vai ficar bem escondidinha lá embaixo mais uma vez vamos passar ela vou passar aqui ó com o laço e tudo aqui por dentro do nosso passador lembra sempre de usar o passador que facilita bastante o nosso serviço e com a alça do nosso molinete levantada vou prender ela aqui ó já vou prender então o primeiro dessa vez dei o nó pra depois então apenas fechar ele aqui na alça do molinete no nosso carretel ok passei aqui tá presinha a nossa linha vou fechar a alça deixa eu trazer aqui pra pertinho de novo pra facilitar e segurando de novo com a mão vamos lá mais trabalho braçal hora de botar a cama de linha de volta no molinete vamos lá então e aí ó pessoal chegou aqui no final finalmente acabou a nossa linha ó pronto chegou na parte que a gente tinha soltado justamente vocês lembram que a gente tinha prendido a nossa linha com um pedacinho aqui ó de esparadrapo pois é nós vamos a esparadrapo de novo e esse é o pulo do gato que eu queria dar pra vocês deixa eu cortar aqui ó um pedacinho também pra mostrar pra vocês como é prático isso olha só cortei um pedacinho de esparadrapo tá aqui no meu dedo vou terminar de recolher essa linha aqui vamos lá então ó falta os últimos 5 centímetros aqui pronto chegou no final né gente que maravilha tá aí ó tá no final da nossa linha conseguimos fazer a cama toda completa bonitinho tô segurando aqui a pontinha bem em cima da ponta vocês vão colar justamente esse esparadrapo pra manter essa pontinha presa tá irmão dessa vez nós não vamos fazer um nó juntando as duas linhas não aí é que vem o pulo do gato que eu falei pra vocês peraí deixa eu botar aqui ó na posição certinha só pra eu conseguir botar o meu esparadrapozinho aqui ó e pronto gente coloquei olha aí ó que maravilha vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês ó tá aí então o nosso esparadrapozinho colocado ó tá aqui no cantinho ó tô com a mão em cima dele bem aqui prendendo a linha nossa cama do molinete tá feita minha gente essa parte acabou agora vocês lembram que eu falei que com essa nossa linha principal eu já ia deixar aqui o laço prontinho pra ser usado exatamente nós por cima da nossa cama nós vamos colocar a nossa linha tá irmão por que que você não juntou uma linha na outra e sim fez com esse nozinho apenas aqui da linha principal porque essa linha ela é 030 se a gente desse o laço que a gente utiliza pra juntar uma linha na outra ia ficar um gominho meio grandinho ia ficar um nozinho grande e como a nossa linha 016 ela é muito fininha ela pode atrapalhar na hora do arremesso quando a linha estiver desenrolando em espiral ela pode começar a trancar nesse nozinho impedindo assim a saída da linha e consequentemente logicamente atrapalhar os seus arremessos e isso a gente não quer né então o que que a gente vai fazer agora sim já que esse nozinho aqui ele é bem menorzinho deixa eu até cortar mais um pedacinho aqui do excesso ó gente pra sobrar bem pouquinho a coisa mesmo pronto cortei vou passar novamente por dentro do nosso passador sempre ele que nos auxilia aqui na hora de colocar a linha no molinete passei aqui alça levantada ok e vamos colocar a nossa linha aqui então por cima da cama do nosso molinete tá ó coloquei ela aqui por cima da linha 030 vou apertar o nozinho pronto gente tá apertado o nosso nozinho ainda assim vai sobrar um calombinho tá o que que a gente vai fazer então eu vou pegar mais um pedacinho de esparadrapo bem pequenininho só pra cobrir aquele nozinho pra garantir que ele não vai incomodar que ele não vai atrapalhar a gente durante a pescaria e esse é o objetivo claro que se você busca os gigantes aqueles peixes enormes que podem quem sabe aí é tomar 300 metros de linha de você daí talvez seja interessante você realmente juntar uma linha na outra né gente porque senão você corre o risco de perder aquele peixe então gente aí vocês fazem isso senão vocês podem tranquilamente prender aqui com esparadrapo que nem eu tô fazendo que vai diminuir o tamanho do calombo e consequentemente também melhorar a sua saída de linha tá aqui ó prendi com o calombozinho prendi com o esparadrapo esse calombozinho que tinha aqui tô com o dedo apontando pra ele ó e pronto é hora de agora sim a gente recolher a nossa linha principal como eu disse se você vai pescar os famosos gigantes talvez seja interessante você manter aí a sua emenda das linhas caso contrário tranquilamente você pode fazer isso não tem problema nenhum não vai te incomodar e o melhor de tudo né você vai ter menos atrito aí na hora do seu arremesso é hora agora então de a gente colocar a nossa linha principal no molinete bora acelerar esse vídeo minha gente bora acelerar vamos lá chegamos ao final finalmente pessoal acabou o processo chato é isso aí mesmo finalmente colocamos toda a nossa linha aqui no nosso molinete deixa eu prender ela aqui embaixo justamente no seguradorzinho de linha aqui pronto tá preso olha a diferença olha que maravilha que ficou tá aí ó gente olha só isso tá rente bonitinho aqui ó tanto a parte de cima quanto a parte de baixo tem só uma bordinha sobrando porque esse carretel é levemente cônico e já fez altas diferenças agora sim tá calculadinho a gente vai ter bem menos atrito na hora de fazer o nosso arremesso vai ficar bem bacana só falta agora a gente colocar um arranque cônico né pra gente aumentar aí logicamente o nosso poder de arremesso também e assim pessoal é que vocês calculam justamente o como o quanto na verdade né vocês tem que colocar de linha aqui como cama do seu molinete é só fazer o processo inverso é trabalhoso mas não é difícil né tranquilo de fazer e é isso aí então pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje lembrando que as nossas camisetas oficiais aqui do Pesca Fácil estão disponíveis a venda lá na nossa loja que tá aparecendo aqui ó na descrição do vídeo é só você clicar em ver mais ali na descrição do vídeo que você consegue acessar o link da nossa loja que tem as camisetas oficiais do Pesca Fácil ou então você pode mandar uma mensagem pra gente através do nosso Instagram que tá aparecendo aqui embaixo o nosso Instagram e também o nosso WhatsApp é só mandar uma mensagem para a gente que você consegue logicamente encomendar a sua camiseta oficial aqui do Pesca Fácil e é isso aí então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que tenham aprendido a como calcular a cama do seu molinete e quanta linha vai nela um grande abraço pessoal e ótimas pescarias e até a próxima e aí e aí Tchau, tchau.